Eu já consegui desbloquear 3 alienígenas aqui no meu Omnitrix Chama, Besta e Diamante Cada alienígena tem a sua habilidade especial Eu acabo de me transformar no chama Com ele eu posso voar e posso disparar fogo Isso aqui já facilita muito a minha movimentação Eu tenho a liberdade de voar pra onde eu quiser Sem dizer que fica fácil de conseguir comida Se eu queimar uma vaca ou ovelha eu já consigo a carne pronta E isso é ótimo Inclusive eu vou aproveitar todos esses animais que estão aqui Eu preciso de muita comida Porque hoje a aventura vai ser perigosa Eu tenho que estar preparado Tudo é muito mais fácil com chama Eu já consigo a comida pronta sem precisar usar a minha fornalha Tem muitas vacas por aqui Toma isso vaquinha Eu tenho que tomar cuidado pra não queimar a carne da vaca Depois que ela desaparece A vaquinha tá queimando Vamos, vamos Agora é só esperar E eu vou conseguir a carne pronta Ela conseguiu sobreviver a esse ataque Mas ao segundo não Eu já consegui 9 carnes rapidamente O Omnitrix tá descarregado Eu vou aproveitar pra ir até a minha base E pegar uma picareta Até agora a minha base secreta Continua secreta Ninguém descobriu que eu tô escondido Dentro de uma montanha Aqui estão todos os meus recursos E meus bichinhos de estimação Aqui no baú eu já tenho uma picareta de pedra Mas eu vou fazer uma picareta nova E também vou querer algumas tochas Duas picaretas de pedra E agora eu vou pegar carvão pra fazer algumas tochas Eu tô preparado aqui com tocha e picareta Pra explorar uma caverna Eu consegui 25 tochas Isso já vai ser o bastante Vou tampar aqui a minha base E agora eu vou explorar uma caverna que tem ali na frente Parece ser uma caverna muito grande Eu preciso encontrar ferro pra fazer uma armadura E também pra fazer uma espada Quando eu me transformo em um alienígena Eu ganho habilidades especiais E a minha vida fica muito grande Mas eu tenho que lembrar uma coisa A bateria do Omnitrix pode acabar E se isso acontecer e eu voltar a ser humano Eu tenho que estar pronto pra qualquer desafio Pra entrar aqui com facilidade Tá na hora de me transformar no segundo alienígena Que eu desbloqueei O Besta Com o Besta eu tenho visão noturna E tenho efeito de pressa Fica muito mais rápido pra quebrar os blocos Apesar de ter visão noturna Tem esse filtro verde da tela Que acaba atrapalhando Em terceira pessoa eu consigo enxergar Mas em primeira pessoa fica difícil Por isso que eu trouxe as tochas Se for necessário eu já posso usar Aqui tem bastante ferro E olha a velocidade que eu consigo quebrar Pega todo esse ferro, Besta É isso aí Tem mais aqui, tem mais Essa aranha não quer briga comigo Melhor pra ela Senão ela vai se dar mal Que isso? Tá se aproximando? Eu acho que ela tá querendo briga, hein É agora Toma isso, aranha Finalizei ela Aqui tem carvão E mais ferro Aqui tem bastante carvão Na verdade Olha isso Consegui muitos carvões O Besta é um alienígena Muito bom Pra fazer esse tipo de exploração Quebra blocos bem rápidos Corre muito Tem visão noturna Então eu posso continuar aproveitando Esse alien aqui na caverna Depois de conseguir Todos os materiais necessários Pra fazer uma espada de ferro E uma armadura completa Eu vou atacar Uma base De saqueadores Olha como essa caverna é gigante Eu tô apenas No início Eu vou deixar o meu machado aqui E eu vou fazer algo bem arriscado Eu perdi a minha transformação Olha como fica escuro É hora de colocar as tochas Agora tudo fica mais complicado Eu não tô enxergando nada Olha o esqueleto Um simples esqueleto como esse Pode acabar comigo Na minha forma humana Por isso eu tenho que ter uma proteção Para o meu corpo Caso eu perca a transformação de alien Eu posso me defender Ai Parece que um creeper explodiu aqui Tô pegando aqui um pouco mais de ferro Pra ir embora logo dessa caverna E eu vou sair daqui usando o chama Pois com ele eu posso voar E vai ser muito mais fácil Pra atacar a base dos saqueadores que eu encontrei Eu vou usar o diamante E é o melhor alienígena pra batalhas Que eu desbloqueei até agora Invadir uma base de saqueadores Vai ser uma tarefa difícil Então Se a bateria do Omnitrix acabar E eu voltar a ser humano Eu preciso estar com a minha vida cheia Preciso ter uma armadura e uma espada Tá na hora de voltar Virei aqui o chama E agora é só subir Muito mais fácil com esse alien Ótimo Agora eu só preciso ir pra minha base Tô chegando É bem aqui Eu deixei essa flor pra marcar Tô em casa Agora é hora de voltar A ser humano Vou entrar aqui Já vou colocar tudo que eu tenho pra assar Tem aqui vários pedregulhos Que eu vou usar pra fazer novas fornalhas Agora é só dividir os carvões aqui nas fornalhas Pra assar tudo mais rápido Os ferros estão ficando prontos E depois que eu estiver pronto Eu vou pra base dos saqueadores Que fica nessa direção da montanha Eu consegui descobrir essa base Sobrevoando a área Usando o chama Aqui tem ferro Bastante ferro E eu já vou começar a fazer aqui A minha armadura Peitoral E calça O que? Agora sim Calça Tá na hora de fazer o capacete E finalmente a botinha pra armadura ficar completa Agora eu só preciso de duas barras de ferro Pra fazer uma espada E também mais uma barra de ferro Pra fazer o escudo Aqui eu já posso fazer a espada Já peguei aqui as madeiras E agora eu vou fazer o escudo também Ótimo Já coloquei aqui o graveto Espada pronta E agora É só fazer o escudo Tudo pronto Tá na hora de me preparar Clica no gostei Se inscreve no canal E ativa o sininho Antes que eu coloque a minha armadura de ferro Eu tô pronto Eu tô mais que o preparado normal Eu tô com a minha armadura completa Tenho um escudo E também tenho Uma espada de ferro Se a bateria do meu Omnitrix Acabar durante a batalha Eu posso contar com toda essa defesa Eu já tenho até comida aqui comigo Tá tudo pronto Para o grande desafio Alguns zumbis estão vindo na minha direção Isso não é bom Eu vou atacar com a minha espada Tá na hora de testar a espada Que eu acabei de fazer Tá boa Tá funcionando Mas eu ainda prefiro Usar os poderes alienígenas Olha essa armadura que eu encontrei Uma armadura de ouro encantada Nossa Só porque eu fiz uma armadura novinha agora De ferro Consegui uma armadura completa de ouro A de ferro é bem melhor Mas Essa armadura aqui Eu vou deixar ela guardada Ali na minha base secreta E dessa armadura aqui Somente o peitoral tá encantado Com proteção contra fogo Ir até a base dos saqueadores Durante a noite Vai ser um desafio muito perigoso Então vou ficar esperando aqui o dia amanhecer E assim que tiver de dia Eu viro chama E saio voando pra lá Alguns momentos depois Eu acho que já tá aí uma boa hora É só tampar aqui a minha base E me transformar no chama Deu certo Olha como que eu fico usando o capacete de ferro É o chama Com o capacete Que loucura É melhor eu tirar o capacete no momento Isso fica muito estranho Se eu Perder a transformação A bateria descarregar Eu coloco o capacete na hora É por aqui A base dos saqueadores É nessa direção Eu tenho certeza Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair na água Que é a maior fraqueza do chama E agora Cadê essa base Ela não parecia tão longe Agora eu tô preocupado Eu tô voando bem alto aqui Não consigo avistar nada Ali tem lava Tem Um pequeno espaço com lava Eu odeio água Mas Lava vai me ajudar bastante Eu vou correndo agora Chega de voar Até porque O chama é muito lento voando Apesar de me dar uma liberdade Muito grande Ele demora Eu encontrei Finalmente eu consegui A base dos saqueadores Eu tô indo pra lá E eu vou acabar com todos eles Com todos esses monstros E essa base dos saqueadores Ela tá bem perto Da lava que eu encontrei Eu vou me alimentar aqui E pra ir mais que o preparado normal Pra essa batalha Eu vou me aquecer um pouquinho Nessa lava Vou aproveitar que eu não tomo dano Já que eu tô com a transformação Do chama E além disso Eu já fico Quente Mais quente que o normal Pra queimar todo mundo Olha que incrível Eu posso Nadar na lava Usando o chama Isso inclusive Pode ser usado Como uma estratégia Pra derrotar os meus inimigos Se alguém quiser me atacar É só me seguir até a lava Eu entro na lava E ninguém pode entrar Ali O primeiro saqueador É hora de atacar São muitos Eu nunca vi tantos assim Que loucura é essa? Podem começar a queimar É hora de voar São muitos saqueadores Eu tenho que tomar cuidado Pra não queimar As construções Eu quero queimar Apenas Os saqueadores Recebi aqui algumas flechas Toma isso Sai Queimem 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 Eu fui atingido Muitas vezes Os saqueadores São rápidos Aqui vai ser uma ótima forma De conseguir muito XP E assim desbloquear Novos alienígenas Eu já tô no nível 10 Significa que eu posso Desbloquear mais um alien Mas eu vou fazer isso depois Agora eu tenho que me alimentar Eu tenho que continuar o ataque Toma isso Ai Sai pra lá Eu acho que é melhor Eu fugir E me transformar no diamante Vai ser muito melhor Voltei a ser humano Só que agora eu tô sendo perseguido Coloquei aqui meu capacete Agora vamos pra batalha Valeu a pena Ter feito a minha armadura Consegui manter uma distância segura Aqui da base dos saqueadores E agora É só esperar a bateria Do meu Omnitrix carregar Eu vou me transformar no diamante Eu vou quebrar tudo aqui Consegui até algumas flechas E uma besta dos saqueadores Mas isso eu não vou precisar É sério Só vou usar o diamante mesmo O meu melhor alienígena pra batalha É hora de virar herói E olha o diamante com capacete Vou ter que tirar isso aqui também De longe eu posso disparar diamantes E de perto eu posso invocar diamantes do solo Que vai ser muito mais interessante Opa pessoal Vem aqui rapidinho Quero mostrar uma coisa pra vocês Ei Espera Meu poder não tá sendo tão eficiente assim não Ai É melhor eu correr Eu achei que seria mais fácil Disparar diamante Disparar diamante Isso 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 Esse sim É o melhor ataque É um ataque que eu posso fazer de longe Contra os saqueadores Esse é ótimo Aquele ataque de perto Invocando diamantes do solo Não foi uma boa ideia Tem mais Tem mais Acerta Acerta Parem de se mexer Tá muito longe Não dá pra acertar nessa distância Esse aqui eu consigo Já finalizei Quantos saqueadores Deve ter um grande segredo aqui Ali em cima Mais um Ai Esse apareceu muito perto Tem mais um aqui Tem mais um aqui Vou ter que correr de novo Mas que raiva Quantos saqueadores tem nesse lugar Uma coisa tá sendo boa Tô ganhando muito XP aqui Acerta aquele ali embaixo Boa Já chamei a atenção dele Já foi eliminado Tem mais alguns aqui Os saqueadores estão mantendo alguns golems Como prisioneiros Eu posso salvar todos vocês Não se preocupem Já vi dois golems aqui Ei saqueador Você acha que você pode fugir? Foi eliminado Vou aproveitar agora pra me alimentar Vai continuar o ataque Todos estão sumindo Todos mesmo Mais um Mais um Ai Toma isso Mais dois sinalizados Ali em cima Não tem golem Parece que são LAs Eu vou ter que ver isso de perto Eu vou ter que analisar isso Tem um saqueador bem aqui do lado da prisão Eu vou acabar com ele agora Consegui São dois LAs Que estão presos Eles também precisam do meu resgate Golems E LAs Tem um saqueador que tá um pouco distante Se ele acha que eu esqueci dele Ele tá bem enganado E agora Eu vou fazer o ataque que eu tanto queria Toma Invocando espinhos Invocando espinhos Esse aqui vai ter que ser na diamantada Já era Olha quantas bestas eu consegui Dá pra fazer uma novinha aqui Só remendando tudo E foi isso mesmo Saiu uma besta nova ali Agora vai sair Mais uma Essa daqui tá encantada Mas ela tá quebrando Então resolvi fazer uma nova também Parece que deu certo Eu fiz a limpa Aqui nesse lugar Olha quanto XP Eu não preciso mais dessa transformação Agora é colocar o meu capacete E entrar Aqui no templo E eu vou entrar Com a besta carregada Vai que tem algum Saqueador perdido por aqui Tá vazio Aqui também não tem nada Opa No topo sempre tem alguém Mas não dessa vez Eu Dominei a área dos saqueadores Foi muito difícil Mas eu consegui E aqui tem Frasco de XP Madeira E Lucky Block Seis Lucky Blocks Que loucura Isso aqui é o mais raro que eu encontrei Vou levar tudo Tudo que eu encontrei nesse baú Quebrando esses blocos dourados Eu posso ter sorte Ou azar E eu espero Ter muita sorte A prisão dos eleis É a única Que está fechada Com cercas Pois eles Podem voar Agora a prisão Dos golems Estão todas abertas Mesmo depois De ter eliminado Todos os saqueadores Eu tenho que fazer Uma operação de resgate Para todos Que estão aqui Esse lugar Pode ser tomado A qualquer momento Por novos saqueadores Eu ainda tenho muito trabalho A fazer Durante a minha exploração E o ataque Contra os saqueadores Eu consegui alcançar O nível 13 O que significa Que eu posso desbloquear Um novo alienígena Para a continuação Dessa aventura Deixa a flechada No like Quando você desbloquear Eu posso desbloquear Eu posso desbloquear Eu posso desbloquear